Olá família, o pavão acaba de voltar, estou recebendo um monte de mensagens aqui no whatsapp, eis, acorda, acorda, gente, estou acordado já faz 24 horas esperando isso aqui, e é o seguinte, não param de postar imagens, são mais de 200 mesmo, então se eu mostrar cada uma para vocês, eu vou ficar o dia inteiro aqui para vocês, então a gente vai ver primeiro as que estão aparecendo, o nome do perfil oficial é OP, aí depois pavão misterioso, tem esses dois P aí no início, OP, pavão misterioso, parece que esse é o perfil original, então primeiro aqui, há 6 minutos atrás, diz o pavão misterioso, é uma pena que o sarcasmo de usarmos o chípido, demorir depois do descarte para reativar esta rouba, tenha sido entendido como fraqueza, a decepção com tudo o que acontece se segue a um levante que deve ser pacífico e judicial, não com os alucinados, então ele aqui falando sobre o demorir, dizendo, olha isso aqui é tudo nosso mesmo, é tudo verdade, então vamos ver aqui mais, sedentos por sangue justiçando alguém, todos temos podres, os deles estão expostos, os nossos por vezes também, hoje será a última vez do pavão, pois certamente nosso trabalho chega ao fim neste instante, Brasil acima de tudo, ou seja, o pavão falando dos dois lados aí, cada um tem seus podres, os deles estão sendo expostos, é a última vez então que o pavão aparece? Será, meus amigos, não teremos mais? Nossa, foi muito chocante, que domingo, tá? Então assim, você está me acompanhando aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, se inscreve no canal se você é novo aqui, tudo que é novidade política a gente traz para você todos os dias, tem nosso jornalzinho, tá? Então aqui, olha, não é brincadeira, é imagem sem parar, né? Vai ter gente aqui lendo o dia inteiro, então vamos primeiro a que aparece, tá? É o Jean, aqui é alguém mandando mensagem para o Jean, né, aparentemente, então aqui do lado direito tem a pessoa que está mandando e do lado esquerdo o Jean, né? E aqui está falando sobre a compra do mandato, calma, vou falar com alguém esta semana que pode te passar uma parte de que Deus sustenta até setembro, tipo 50 mil, ele pôr 100 ou mil? Mil? Daí em setembro a cruzada do amor deve ter terminado e a tempestade é acalmado, tem escolha? Pelo jeito não. Ele falando aqui, então basicamente que estaria vendendo mandato, né, as informações do pavão misterioso, não sou eu que estou falando, tá? São informações públicas, teriam sido as mensagens aí do Jean. Então, meus amigos, o que a gente aparentemente está lendo aqui é que ele teria vendido mandato por 50 mil de primeiro, né, e dizendo que não teria opção, basicamente ele se disse que fugiu do Brasil, tá? E vendeu o preço mais barato que tinha, né, o que deixa eu entender. Aqui nós temos o Leandro de Mori, né, do lado direito tem as mensagens de quem está mandando para ele e do lado esquerdo o próprio de Mori falando, tá? O dono da bagaça toda, ele não está satisfeito. Aí aqui pode ser o David Miranda ou o Glenn, porque diz Meu marido bota a cara, a tapa e um russo vem mandar? Eu que estou ouvindo sobre deportação e vendo ele ser chamado de mentiroso. Lê, então aparentemente é o David Miranda, tá? Sei disso, Davi, mas entende que ele está preocupado com segurança apenas. Vocês estão a flor da pele demais. O que o Jean quer, afinal? Dinheiro. O que mais o... Não dá para ler aqui direito? Pede. Tá? Quer dinheiro o Jean Wyllys, historicamente? Aqui, novamente, né? Nojo mesmo é o beato do PowerPoint, diz o Jean Wyllys. Ele não quer entregar o telefone, né? Olha agora, arrasou mesmo, amigo. Você acha? Ele é resiliente demais. Os caras falando do Deltan da Alainol aqui, dizendo que é resiliente. Pimenta nisso? Freixo, o cara é um sanguessuga. Os caras falando do Freixo. Você que pediu para falar com ele. Pimenta? Não, o Marcelo, poxa. E o Freixo teve a maravilha ideia de chamar o Pimenta? Pede logo que o Guimarães levar a cueca o dinheiro. Cá, 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 cá. Ou seja, que o primeiro post é sobre o mandato do Jean Wyllys, né? E assim, meus amigos, dá para ficar aqui o dia inteiro lendo aqui a treita das conversas. É só sobre o mesmo assunto. Parece a negociação com o Jean Wyllys, né? Para que passe o mandato para o Dave Miranda. Lembrando que esse valor não faz muito sentido. A não ser que o Jean Wyllys realmente tivesse vontade de sair do Brasil, né? Estivesse desesperado para fugir. Então, aqui, novamente, Leandro Demori falando com não sei quem. Talvez com o Dave. Ah, sim, você diz. Falei com o Glenn que o tweet do Papa foi fantástico. Pegou na canela dos reaças a propósito. Genial. Ah, você lembra que eu falei aqui para vocês, né? O Papa ali falando do juiz Sérgio Moro. O Glenn está na mão além, diria. Amanda está ajudando muito também. Amorzinha ela. Mainha é Mainha. Ela está me ajudando a bater nos antas também, né? Então, aqui, não sei quem seria. Amanda. Continua. Agora o Jean Wyllys falando com alguém. Isso mesmo, sempre assim. Por que GG, deve ser o Glenn Greenwald, não fala comigo então. Para renunciar era todo dia. Não fala assim. Ele não está confiando em aplicativos e tem seus motivos. Olha, o Glenn Greenwald já desconfiava que tinha alguém lendo. O Jean Wyllys falando com o Davi. O Davi fala. Vou falar com o Demori de manhã, amor. Não está usando nenhum mensageiro. No way. Descansa, lindinho. Tá, eu espero. O deste mês, Marcelo mandou certo. Ao contrário do mês passado que ele esmolou. Ou seja, estão passando dinheiro todos os meses para o Jean Wyllys. Pela, teoricamente, compra do mandato ali. É aqui, vocês vão ver. Continua a mesma coisa. Jean Wyllys conversando lá. E o cara não quer pagar o Glenn Greenwald. Eu falei com ele hoje no sinal. Ele disse para mudarmos a rapaziada toda para lá. Como assim? Para com o contato por aqui um tempo, Davi. Nem pensar, né? Os caras falando que já desconfiando que estão sendo hackeados. O que mais temos aqui? Jean Wyllys, segundo o Demori, não quer mais ninguém intermediando nada. Vai falar direto com você, Glenn. Amor, não vai falar com ele. Não suporto o Jean. O Davi falando que o Glenn não gosta do Jean Wyllys. Está aqui no suporte do Jean Wyllys. Continua, cara. Ele falou que ia apostar 200. Eita, eu falei, se ficar 10 segundos aqui para cada uma, não dá. Mas é basicamente a mesma conversa. E o Jean brigando com o Glenn, parece. E avisei também para não envolverem o Marcelo. Deu no que deu. Ele só quer a ribalta. Só se vê como presidente. Óbvio que ia pedir uma parte. Gracioso. Marcelo não tolerava e nega. Ele foi o primeiro a apoiar a tatá para ficar no lugar dela. Agora que ele ature o rei na barriga dela. Ou seja, o Marcelo Freixo envolvido aqui. O de segundo Jean Wyllys, o Marcelo Freixo quer ser presidente. Não é isso? Está pensando na presidência? Eles falando aqui também do Sérgio Moro. Falando mal do Sérgio Moro. Falando que pegou eles de jeito. É engraçado que a gente observa aqui duas maneiras como isso é tratado. Ninguém aqui que eu saiba na direita está defendendo o hackeamento. O que a gente está vendo é que a esquerda está aprovando o próprio veneno. E quando é com eles, é falso. Não tem nada. Apesar de ter 200 prints. Nos casos dele, nem prints tinha. Não tinha imagem. Eu sei que prints qualquer um pode falsificar. Qualquer um poderia ter falsificado essa conversa. Mas a diferença é que o Pavão está mostrando as prints. O Pavão está mostrando coisas que, por exemplo, o Bitcoin que sumiu. Os 3 milhões que sumiu. Então são coisas que são fatos que a gente olha e fala. Não, espera aí. Tem alguma coisa aqui. Essa conta que ele está denunciando. Que o dinheiro do Jean Wyllys está sumindo todo o dinheiro de lá. Então tem algo acontecendo. Sabe? E agora nós vemos toda aquela mídia arcaica. Ela ignorando completamente o fato. Pode ter certeza que não vai sair em muitos lugares. Se for para sair, vai para ser chamado de falso. Agora, por exemplo, a Jovem Pan está um pouquinho mais quieta sobre isso. Porque viram que não adianta muito ir contra o povo. Ou vão ficar igual o MBL. O MBL ali que fazia 300 mil views cada vídeo. E agora está fazendo igual o nosso canalzinho aqui em minúsculo. Então, olha meus amigos. A gente vê completamente diferente quando é o próprio Glenn. Quando é o próprio Jean Wyllys sendo hackeado. Como é que é o tratamento. Isso é falso. Não sei o que. Sendo que a gente pode ler tudo aqui. É mensagem após mensagem após mensagem. Negociando. Tratando. Falando do Freixo. E o pavão enquanto eu estou escrevendo aqui e continuando apostando. Não para. Vamos ler uma última aqui. Eu avisei também para não envolver o Marcelo. Deu no que deu. Ele só quer a ribalta. De novo. A mesma mensagem. Que foi, amado. As coisas estão andando devagar demais para o meu gosto. Mas Glenn disse para mim ficar tranquilo. Eu acho que o exagero e a precipitação foram ruins. Lembra que liguei de Salvador e disse que ia te responder a altura? Ou seja. A casa caiu para os caras. Agora, se o Glenn Greenwood posta algo, mesmo sem não ter imagem nenhuma, nenhuma verdade, nada, a gente vai procurar. Sai em todos os lugares do mundo. Sai até em site internacional. Agora, quando é o próprio, até umas pessoas aí que se dizem de direita, falam, não, isso aí vocês não podem nem ver. Não, você não tem que checar se são os fatos. A gente só quer saber. E os fatos? Essa conta aí que foi denunciada. Tinha 3 milhões lá e passou para mais de 40 mil contas. E você não viu nada disso falando na mídia. E quando citam, ah, isso aí é coisa dos bolsominions. Foi o Carlos Bolsonaro, não sei o que. Então, isso é tudo, meus amigos. Olha, vou deixar. O P, Pavão Misterioso. Me segue lá também no Twitter. Que é importante, eu perdi meu perfil antigo. EnzoOficial, arroba EnzoOficial, me segue lá. Então, isso é tudo, meus amigos. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. O Pavão voltou. E segundo Pavão, é pela última vez, tá? E eu acredito que com calma você consegue ler cada um das aí, você vai ter a mesma conclusão que eu, tá? Então, isso é tudo, meus amigos. Obrigado, família, por acompanhar. E até a próxima. Tchau, tchau.